Você já comeu peixe hoje? Não? Então ainda dá tempo, viu? É porque termina no próximo domingo a Semana do Peixe. Em todo o país, restaurantes populares e cozinhas comunitárias colocaram nos cardápios várias receitas de pescado, alimento saudável e rico em nutrientes. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações pra gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, a campanha que este ano completa 10 anos está ganhando reforço de 96 restaurantes populares e 136 cozinhas comunitárias. E pra falar com a gente sobre a campanha, está aqui com a gente Alexandre Guil, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Bem, qual foi o foco da campanha este ano? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. O foco da campanha este ano foi aumentar o consumo de peixe, principalmente peixe nacional. A gente tem já uma boa elevação no consumo e a ideia é que a gente estimule o consumo do pescado produzido no próprio Brasil. Então, a ideia é demonstrar que o peixe, além de ser nutritivo, ele é saboroso, principalmente o pescado nacional tem as características. Quais foram as atividades desenvolvidas pela campanha este ano? Bom, a campanha tem uma série de atividades nos 27 estados, principalmente festivais gastronômicos, seminários, feiras. E a linha mestre da campanha, na verdade, é a produção de material publicitário, orientando o consumo, estimulando o consumo, mostrando que o pescado é um produto de qualidade e orientando a preparação desse pescado. E os restaurantes e supermercados, em contrapartida, reduzem o preço do pescado que é oferecido à população para facilitar o acesso a esse produto. E como é que foi a participação desses restaurantes, bares, escolas, principalmente, centros de saúde na campanha deste ano? Tem havido, de forma geral, uma boa participação. Há uma boa aceitação dessa campanha, que já completa 10 anos. Então, ano a ano, a gente percebe que há um crescimento, uma adesão maior de supermercados e restaurantes a essa campanha. Esse ano, como você falou, inclusive cozinhas comunitárias e restaurantes comunitários também participando dessa campanha. A gente ainda não tem os números finais, porque a campanha vai até o domingo, então, estamos ainda numa avaliação preliminar, mas a expectativa é de que tenha atingido bons resultados. Você tem alguma estimativa de quanto pode chegar até domingo? Bom, a nossa expectativa é de que a gente supere os números do ano passado. No ano passado, houve um aumento do consumo, nesse período, de cerca de 20% e uma redução média do preço do pescado de 25%. Então, a expectativa é que a gente atinja entre 25% a 30%, tanto de aumento do consumo, quanto de redução do preço final do produto. Nesses 10 anos de semana do peixe, o brasileiro passou a comer mais peixe, quer dizer, a semana conseguiu fazer o brasileiro se interessar mais pelo pescado? O resultado da campanha e de outras ações promovidas pelo Ministério é muito positivo. A gente teve, de 2003 até 2012, 2013, a gente observou um aumento de mais de 30% no consumo de pescado. Passamos de um consumo médio de cerca de 6,7 quilos por habitante por ano, para aproximadamente 10 quilos, o que é bastante positivo. Principalmente, se levarmos em conta que, nesse período, outras carnes tiveram um aumento muito menor, ou então, inclusive, redução, como é o caso da carne bovina, que no mesmo período teve uma redução de 10% no consumo. Isso se deve a mais informação, a preço menor? O que aconteceu aí para o brasileiro se interessar mais pelo pescado? São várias razões que levam a isso. Uma delas, obviamente, é o estímulo ao consumo por meio de campanhas como a Semana do Peixe e outras ações também que ocorrem rotineiramente por parte do próprio Ministério e outros órgãos ligados ao setor. Mas também há uma maior conscientização do consumidor quanto à necessidade de consumir produtos de qualidade. E o peixe, a carne de peixe, ela é uma proteína, o orião do pescado é uma proteína de alta qualidade. Ela é, em forma geral, bastante superior às demais carnes em termos de qualidades nutricionais. Então, como o consumidor tem ficado cada vez mais exigente e consciente da necessidade de comer algo que lhe faça bem, algo que traga vantagem à sua saúde, isso, naturalmente, tem orientado o maior consumo de pescado. O que você decidiu fazer a Semana do Peixe, realizar a Semana do Peixe no mês de setembro? Bom, a gente tem alguns picos de consumo de pescado ao longo do ano. Tem no final do ano, é o período de elevação do consumo, e no primeiro semestre temos o pico da Semana Santa. E no segundo semestre não tínhamos nenhum pico, nenhuma atividade que estimulasse um aumento no consumo, que promovesse aumento nesse período. Então, a ideia foi justamente aproveitar esse período de disponibilidade de pescado e uma demanda menor do que nesse período mais intensos, para estimular o consumo justamente nesse período. Então, a ideia é equilibrar o consumo ao longo do ano. Tá bem. Então, agradeço ao Alexandre Guil, do Ministério da Pesca e Aquicultura, pela entrevista. E lembrando que o brasileiro ainda não consome a quantidade de pescado recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é de 14, 15 quilos por ano. O brasileiro ainda está, como disse o Alexandre, na faixa ali dos 10 quilos por ano. Ao de lei.